Dança aí, rapaz. Vai, Piquiu. Dança. Piquiu! Piquiu, dança, Piquiu. Vai, Piquiu. Piquiu! Dança, bebê. Piquiu! Não dança, vai. Ah lá, o Piquiu tá dançando. Vai, dança. Oh, oh! Dança, vai, Piquiu. Tá filmando, né? Não, só tem um pouco. Ah! Piquiu, dança, Piquiu. Parabéns, Piquiu. Piquiu, dança, Piquiu. Piquiu. Piquiu, dança, Piquiu. Vai, rapaz. Piquiu, dança, Piquiu. É isso. Piquiu, dança. Piquiu, dança, Piquiu. Filma aí. Vai. Eu tô muito feliz. Você que tá segurando aqui? É, vai lá, Verde. Quem que tá segurando? Eu tô segurando. Piquiu, abaixa mais, né? Vai, dança. Pronto? Pula! 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 Vira o pé do chão! Pula! Acha essa? A é meu p opposition? Meu aparahé meu p annotation, o médico O Thiago e o Sheriff E o pezinho, dá um beijo de suportakan Kin Toiler O pião do Piesto e o pujeto Arranca, ele manda 500 na televisão Clic Zenu Olha o biquinho dela Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Dança baixo Vai, 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 vai 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 É lá, Isabelle Olha lá, a mamãe deixa lá Vai ser agora Vai Vai Vai, Isabelle Vai, vai Vai, brinca com ele Brinca com o filme Brinca com o filme Carinho Faz carinho Faz carinho Faz carinho Faz carinho Faz carinho Olha que boa Que coisa mais linda Gente Isso Olha que lindo Olha que bonito Esse é o melhor que a luz Vai, biquinho Vai, biquinho, lança Uhuhu 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai E aí Esse é oito também iiiu Já viu Agora vai dançar Aperta no beijo Aperta no beijo